Olá amigos, estamos aqui no Lago de Porto Nacional, né? Vamos fazer a soltura aqui desses quatro tucunaré, chega a câmara aí. Nós vamos devolver eles aí para a vida, estão todos vivos. Olha aí, fazer a soltura deles, né? Pesca e solte sempre. Pesca esportiva, pesca e solte sempre. Lago de Porto Nacional, venha pescar conosco. Roberto Batista, guia de pesca esportiva no Lago de Porto. Valeu amigos! Tchau!